A palavra de Deus, na primeira leitura, nos diz que todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Isso nos faz refletir que a nossa fé é uma expressão da vida eterna que corre nas nossas veias, no sentido espiritual e humano também. A nossa fé é uma expressão da vida eterna que corre nas nossas veias. E esse rio que corre nas nossas veias espirituais, ele deságua em Deus, deságua em Deus. Como dizia Santo Agostinho, não estou citando literalmente, mas a ideia, o Senhor nos deu um coração inquieto, que só nele repousa, que só nele encontra o seu descanso. E é essa certeza de sermos chamados à vida eterna, chamados à vida divina, que nos faz caminhar com os olhos voltados para o céu. E mesmo em meio às batalhas da vida, como as que são próprias desse tempo, nós podemos, como os discípulos, viver essa alegria no Espírito, como nos dizem os atos dos apóstolos. No Evangelho nós encontramos o forte desejo presente no coração do homem de ver a Deus. Mostra-nos o Pai e isto nos basta, diz Felipe. São Gregório Magno dizia que o alimento dos eleitos é o rosto de Deus, sempre presente. E ao contemplar esse rosto sem cessar, a nossa alma se sacia eternamente com o alimento da vida. É aquilo que nos recordava Santa Teresinha e que recentemente foi musicado, esse poema foi musicado pela nossa comunidade, de que o olhar amoroso de Deus sobre nós é o nosso céu. Possamos pedir a Deus, pela intercessão de Santa Teresinha, de encontrar nesse olhar amoroso de Deus o nosso céu, o nosso alimento e a nossa paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.